Voltamos com o nosso bate-papo, hoje estamos falando sobre a área da saúde da Unifev, mais especificamente sobre o curso de farmácia. Professor, qual que é a estrutura dos laboratórios? Falando agora um pouquinho mais sobre os laboratórios. Bom, temos equipamento, nós estamos aí em destaque na região com certeza. Todos os nossos laboratórios são equipados de forma moderna em quantidade suficiente para todos os nossos alunos. Isso possibilita ao aluno desde o primeiro dia de aula já entrar no laboratório, já poder ter suas aulas práticas, poder desenvolver pesquisa, poder desenvolver iniciação científica com o apoio dos laboratórios e com o apoio dos professores também. Professor, como é que é o seu trabalho junto aos laboratórios? Então, os alunos têm muitas aulas práticas, o que torna o curso bastante interessante. Esses alunos também podem fazer iniciação científica, ou seja, desenvolver um projeto de pesquisa, porque a gente tem estrutura no laboratório, nós temos reagentes necessários para desenvolver essa pesquisa. E também o aluno, por exemplo, que já cursou a minha disciplina, ele pode desenvolver um trabalho de monitoria, ou seja, auxiliar o professor nas aulas práticas. E a disciplina da história também utiliza bastante os laboratórios? Às vezes, dentro do que eu falei, da microbiologia básica, até a clínica, de alimento, ele sempre está em contato com a prática, é muito importante para o desenvolvimento, habilidades, né? Que não só teoria, mas sim, ele tem que ter habilidade para quando ele se formar no mercado de trabalho, ele já tenha aquela vivência, aquela habilidade na área que ele vai atuar. Correto. Professor, tudo que nós falamos até agora, nós temos uma lei que obriga todas as farmácias a terem um farmacêutico formado para poder acompanhar o trabalho, é isso? Isso, isso mesmo. Na verdade, essa lei já é bem antiga, mas ela está sendo, vamos dizer assim, cumprida rigorosamente a partir de alguns anos para cá. Então, todo estabelecimento farmacêutico tem que ter a presença de um profissional em período integral. Então, com isso, abriu muito o campo de trabalho para a profissão, possibilitou aí que os nossos regressos conseguissem uma melhor colocação no mercado de trabalho, pudessem escolher também a melhor empresa para se trabalhar. Para fazer o curso de farmácia, é preciso prestar vestibular? Sim, existe o processo seletivo, que é oferecido pela Unifev, e o aluno deve ser aprovado para poder ter o ingresso. Existe também a opção dele estar vindo de transferência, de uma outra gestão de ensino. Existe a opção também daquele aluno que já cursou o ensino superior, dele estar fazendo um aproveitamento das disciplinas para poder ingressar no curso de farmácia. Então, além do vestibular, existe a possibilidade da transferência e também daquele aluno que já tem o curso superior. E qual é o salário inicial hoje de um profissional como esse? Bom, o salário varia muito, né? Vamos colocar aí, o salário do farmacêutico do estado de São Paulo está no mínimo de R$ 1.800. E aí nós temos outros estados que oferecem mais, salário maior. Existem empresas que, por merecimento, a pessoa acaba ganhando mais também, então é no mínimo R$ 1.800. Correto. Bom, o senhor já citou em relação à farmácia escola, mas gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais detalhado sobre o que é farmácia escola, desde quando ela existe, por que necessidade dela, que serviço ela presta junto à comunidade. A farmácia escola foi criada em 2005 e atualmente ela funciona em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Dentro da nossa farmácia escola, além da parte de manipulação de medicamentos, nós temos também a parte de dispensação de medicamentos gratuitos para a população, através de um projeto em parceria com a Prefeitura, com o Fundo Social de Solidariedade também, onde a pessoa que precisa de medicamento, ela vai até o Fundo Social e, com uma entrevista que é feita pela assistente social, pelo assistente social do município, ela conseguindo uma autorização, ela vai até a farmácia escola para poder retirar aquele medicamento, se estiver disponível. Então foi uma forma que nós criamos para estar auxiliando a população mais necessitada. E dentro da farmácia escola também funciona uma parte da farmácia da Prefeitura, onde o munícipe pode ir lá e retirar o medicamento com a receita médica, com os medicamentos que têm um custo mais elevado. Então existe já um programa cadastrado dessas pessoas. Lembrando que não são todos os medicamentos que estão disponíveis. Não, não são todos os medicamentos que estão disponíveis. Isso é uma campanha que a gente faz anualmente com os alunos. Esses alunos recolhem os medicamentos das suas casas, das casas de vizinho, e passam, esses medicamentos passam para uma triagem. Fazem uma doação. Isso, uma doação. Após essa doação, é feita uma triagem, aqueles medicamentos que estiverem em condições de serem distribuídos, eles vão para a farmácia escola. Então é uma campanha, Danilo, que a gente pretende até fazer de uma forma mais integralizada, mais dinâmica durante o ano, se a gente puder contar com a colaboração da população de Votuporanga, aquele medicamento que esteja em casa e não esteja sendo utilizado, para ele estar doando lá na farmácia escola. Isso também evita a parte de acidentes, de intoxicação. É a ação social também da Unifeb. E a farmácia escola está localizada onde? Na rua Tocantins, anexo à Santa Casa. Bom, falando agora um pouquinho, professor, você também já citou no nosso bate-papo, o projeto sobre a fitoterapia. Explica um pouquinho melhor o que vem a ser isso, como é que ele vai ser desenvolvido. O projeto de fitoterapia é um projeto que a gente chama de farmácia viva. Nós temos um horto, foi criado um horto de plantas medicinais, que possivelmente nós vamos estar em parceria novamente com a Secretaria Municipal de Saúde para a gente poder oferecer essas plantas medicinais ou em forma de chá ou de medicamento já elaborado para a população também carente. Então é um projeto que está começando a engatinhar, vamos dizer assim, que já está andando, já deu aquela engatinhada, já está andando, que a gente espera para 2012 poder abrir aí as portas do nosso horto de plantas medicinais. Gostaria de ouvir seus comentários também sobre isso, por favor, professora. Então, sobre esse projeto? Isso. Então, esse projeto é muito importante, porque ele coloca o aluno também em contato direto com as plantas medicinais. Então, ele aprende desde a parte de cultivo, como se cultiva uma planta medicinal, como faz a preparação, como o medicamento é preparado, e ele também pode estar atuando na dispensação do medicamento para a população. Então, ele trabalha toda a cadeia do medicamento fitoterápico, desde o plantio, do cultivo da planta, até a dispensação do medicamento para o paciente. Professora, por gentileza. É importante também, nesse projeto, na hora do aluno, juntamente com o farmacêutico responsável, farmacêutico-escola, estar dispensando esses fitoterápicos, é conscientizar a população que fitoterápico tem reação adversa, tem efeito colateral. E fazer essa conscientização, que ao longo dos anos, que não é porque é uma plantinha, que é a comunidade, ah, eu vou tomar esse chazinho, essa plantinha, que não vai ter um risco, como qualquer medicamento, tem aquele efeito colateral. Então, a farmacêutica-escola, juntamente com os alunos, na dispensação desses fitoterápicos, estão podendo instruir a comunidade sobre esses riscos. O senhor citou na entrevista um dado importante, uma coisa que as pessoas, às vezes, não saibam, têm dúvidas ou acabam deixando de lado, de se informar ao tomar um medicamento, de ser acompanhada por um médico, por um farmacêutico, uma pessoa responsável, que é a automedicação. Isso é um perigo, né? Isso é um perigo e a gente acaba observando aí uma prática muito grande no Brasil. A pessoa tem o hábito assim, ah, o medicamento foi bom para mim, toma também, que vai ser bom para você. Essa é uma prática que acaba sendo difundida na sociedade e é difícil você estar retirando essa prática. Mas, então, aí que vem o papel do farmacêutico e de outros profissionais da saúde também, para orientar a população. Daí a importância para que você não chegue na farmácia e compre algo que você não sabe que você está tomando. Justamente. E também não armazena medicamento em casa, que isso é uma prática que não deve ser feita. Isso ajuda a evitar a automedicação e ajuda também a evitar o risco de intoxicação. Uma criança que pega um comprimido, acaba ingerindo, pega um xarope, que tome uma dose excessiva, né? Então, isso daí traz um risco muito grande para a saúde. Correto. Nós já estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Gostaria que o senhor comentasse as suas considerações finais. Alguma coisa que o senhor gostaria de estar falando junto à população de Votoporanga? Bom, então, só para resumir, acho que é importante deixar isso bem claro. A área de atuação do profissional farmacêutico, pensando em saúde, ela envolve a parte de profilaxia das doenças, através da produção de vacina, uma área que o farmacêutico pode atuar. Pode também atuar na parte de diagnóstico, fazendo os exames. E na parte de tratamento, elaborando medicamento e dando assistência farmacêutica. Eu gostaria de convidar você aí, que tem alguma dúvida a mais sobre o curso de farmácia, para procurar a gente aqui na Unifed. As pessoas que quiserem conhecer a estrutura, os laboratórios, ou até mesmo assistir uma aula, isso é possível? É possível. É só entrar em contato com a gente aqui, a gente dá um horário e a gente vai organizar essa visita. Ok. Professora, depois a gente lê as suas considerações finais. Então, como o professor Roberto falou, a área farmacêutica, a área de atuação do farmacêutico é uma área muito ampla. Então, quem fizer o curso de farmácia, ele com certeza vai sentir afinidade por alguma dessas áreas. E o que eu posso dizer, assim, experiência pessoal, é que é um curso gratificante. Porque você, além de você poder atuar em várias áreas, você adquire muito conhecimento. E tem que se dedicar bastante. E tem que se dedicar. Correto. Professora, por gentileza. Bom, eu como farmacêutica convido a quem tem interesse, né, e a quem às vezes está em dúvida do curso, o que quer fazer, é vir conhecer a nossa instituição. A nossa instituição, eu acho que, dentro das diversas diferenciais que existem nessa instituição, dentro do curso de farmácia, é a parceria com o município, a secretaria, onde o aluno pode ter estágio. Então, ele atua bastante antes de sair para o mercado de trabalho. E um diferencial também, o estágio dentro da farmácia hospitalar, né, que é um campo que também está em ascensão. Então, eu convido os alunos, quem está em dúvida, venha fazer o curso de farmácia. Eu, como farmacêutica, me sinto uma profissão bem prazerosa e bem dinâmica. Correto. Eu termino agradecendo mais uma vez a presença de vocês e parabenizando a todos vocês, a toda a equipe do curso de farmácia, por esse trabalho brilhante que vocês vêm realizando e também pelo seno que nós temos aí da excelência de qualidade do nosso ensino. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez e fica com o convite para uma próxima oportunidade. Obrigado. Você acompanhou pela TV Unifev de Votoporanga, hoje um bate-papo com o coordenador e também com as professoras do curso de farmácia da Unifev. Se você quiser conhecer o curso, tirar alguma dúvida, basta ligar no telefone 3405-9999 ou vir até a instituição que fica aqui na Rua Pernambuco, no centro de Votoporanga. Você que esteve com a gente até agora, obrigado pela sua companhia e até uma próxima oportunidade. Até lá.